Graça e paz a todos, tudo bem? Queridos, hoje queremos fazer uma dinâmica bem bacana com vocês. Na verdade, essa é uma dinâmica do nosso curso Casais Edificados em Cristo, da lição Andando em Unidade. É uma dinâmica que nos mostra exatamente o equilíbrio e toda a dinâmica que um casal precisa ter no seu dia a dia. É uma dinâmica que fala daquilo que é necessário para vocês não deixarem a peteca cair no dia a dia. Por isso, ela leva a questão de você pensar como está o equilíbrio no seu casamento, como vocês estão numa só engrenagem, como é que está aí a comunicação, que também serve para isso, para vocês se comunicarem, e como também está o acordo. Tudo isso envolve unidade. E aí vocês vão ver que através dessa dinâmica, muita coisa precisa ser analisada. Então, preste atenção nos detalhes e se comuniquem bem, para que vocês possam fazer o exercício certinho. Aqui a gente vai utilizar, já já vocês vão ver, nessa dinâmica a gente utilizou uma pequena bola, simples, mas para facilidade, até nos encontros de casais ou qualquer outra reunião, vocês podem utilizar como bexiga. Também vai dar super certo. Dá uma olhada. Dividam-se! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau